Bom, conforme o prometido, todo domingo a gente está trazendo esse conteúdo diferenciado aqui no canal, que é uma videoaula, na verdade são o conjunto de três vídeos que eu uno, eu junto eles e faço uma videoaula só com a duração de mais ou menos uma hora, que é o desenho que eu estou fazendo na área de membros, a galera que paga e aí a inscrição, a inscrição não, é o serviço de assinaturas né, de 1499, tem acesso diariamente a essas videoaulas que eu vou gravando todos os dias e vou disponibilizando, ou seja, o pessoal que é assinante tem a possibilidade de assistir todo o andamento do desenho sendo concluído, agora quem não é assinante pode ver esses vídeos de domingo pra entender como que funciona as videoaulas, como que eu apresento a dinâmica do desenho, a narrativa né, conforme eu vou narrando o que eu estou fazendo, o material que eu estou usando, tudo, dá pra absorver muita coisa legal aí eu falo, porque eu penso assim, que se eu tivesse começando num desenho realista né, porque eu lembro que quando eu comecei o acesso à informação era muito escasso, agora se eu tivesse começando, eu tivesse a oportunidade de assistir um vídeo assim, em alta resolução, ver de perto, cada detalhe sendo feito, os materiais que estavam sendo usados e tudo mais, com certeza o tempo de aprendizado meu seria muito mais rápido né, seria abreviado esse tempo de aprendizado então eu acho que é uma oportunidade muito rica pra quem está disposto a absorver técnicas novas, a conhecer como que o processo se dá em cada desenho, então é uma oportunidade bem bacana aí e ela fica, essa videoaula, ela fica disponível aqui no canal, todo domingo, pelo menos por enquanto lembrando que na área de membros, esse é o quarto desenho que eu estou fazendo esse ano e já tem os três outros que foram feitos lá, que você pode acompanhar, se você fizer a assinatura agora você já consegue assistir, são mais de 150 vídeos, tem muito material, tem mais material do que tempo pra assistir e já dá pra você absorver bastante coisa e a gente vai disponibilizando essa aula aqui como uma espécie de degustação do que você pode ver lá dentro lembrando também que isso não é um curso, essas são videoaulas avulsas que eu vou compartilhando com o pessoal aqui uma espécie de Big Brother assim né, que todo dia que eu desenho eu gravo o que eu estou desenhando e disponibilizo lá, ou seja, você consegue acompanhar o meu dia a dia no desenho tendo acesso a esse tipo de conteúdo o que mais que eu teria que lembrar aqui pra falar nesse vídeo e pra você fazer isso é só clicar no botão aqui embaixo, seja membro mas lembrando também, como eu ia dizendo, que isso não é um curso a gente tem um curso voltado pra desenho realista é um curso pra quem está iniciando porém é um curso que já traz uma técnica iniciante e avançado e ali você tem o acompanhamento dos professores a possibilidade de participar dentro de um grupo fechado no Facebook onde você recebe suporte e eu considero que esse suporte ou seja, esse feedback que você recebe de professores é o que mais acelera o processo de aprendizado porque uma coisa é você assistir no YouTube você adquire informação agora você adquire conhecimento por meio de feedbacks através daquilo que você faz né porque quando você faz, você envia, alguém vem ali e aponta pra você onde está bom, onde está ruim, onde precisa melhorar que material você precisa usar e aí você diz, ah eu usei material tal não, então experimenta substituir por esse ou seja, você recebe dicas práticas que traz toda a possibilidade de melhora no seu trabalho então é diferente você ter informação e você se aprofundar no conhecimento e isso a gente oferece dentro do curso o link está aqui na descrição desse vídeo agora chega de falar e vamos mostrar essa videoaula espero que você goste e se você ainda não se inscreveu aqui no canal essa oportunidade, se inscreva deixe o seu gostei aqui e deixe o seu comentário porque é muito importante pra gente saber o que você está achando desse conteúdo e a gente ir refinando e melhorando o nosso conteúdo aqui que é oferecido em nosso canal beleza? Grande abraço, vamos lá! Bom, agora a gente vai dar continuidade no nariz que durante as aulas, né dentro da nossa área de assinantes a gente fez todo o fundo desse nariz e tal aí agora eu vou escurecer ele um pouquinho mais pra poder fazer as águas, né? as gotas ou o efeito de água no desenho então, olha só, essa aqui é a referência tá vendo o tanto de gotinha que tem no nariz então são essas gotinhas que a gente vai fazer agora e essa aula de hoje a gente vai... talvez eu não faça todas as gotinhas aqui porque demora bastante e tal e às vezes a gente pode usar o nosso tempo aqui mostrando outras partes do desenho não sei, isso vai depender de como eu for desenvolvendo aqui que eu vou usar o papel higiênico dentro da nossa área de assinantes eu mostro todo dia o andamento desse desenho todos os dias eu desenho e ponho lá disponível pra todos os alunos todos os alunos não, né alunos porque não é um curso não tem como dizer que são alunos mas são pessoas são membros do canal que ajudam, né ajudam com esse valor da mensalidade que pagam a gente investir em algo melhor por exemplo essa câmera mesmo que eu tô filmando antes eu não filmava com ela antes eu filmava com uma outra câmera que era boa também mas essa aqui tem uma qualidade de imagem bem melhor então a intenção é ir investindo no canal pra ir tornando ele cada vez cada vez melhor cada vez com o conteúdo não só de conteúdo mas a qualidade do conteúdo que vai sendo mostrada vai ficando cada vez melhor e isso é bem invisível se você assistir alguns vídeos meus mais antigos você vai perceber a mudança que houve nesses nesses tempos mesmo de de gravação pro youtube a gente vem aperfeiçoando vem melhorando tanto o equipamento como a forma de se expressar a forma de apresentar um conteúdo é tudo, né tudo às vezes eu eu me preocupo às vezes até em eu gosto muito de ler e quando eu tô lendo às vezes eu presto atenção na pronúncia eu presto atenção nas palavras exatamente pra eu ir melhorando o meu vocabulário minha forma de me expressar coisas que nos fazem crescer nos fazem fazer nos permite fazer o nosso trabalho de maneira aperfeiçoada melhor e claro que nunca tá do jeito que a gente quer a gente vai tá sempre querendo mais e isso é é muito bom a gente poder tá fazendo isso bom aqui ó eu tô usando eu usei o lápis 2B né pra fazer essa sombra aqui ó porque que eu ainda não tô fazendo as gotinhas conforme eu falei porque eu preciso que todo esse fundo acinzentado do desenho que eu tô fazendo ele fique ele fique cada vez cada vez não mas eu eu consiga prepará-lo eu consiga preparar pra pra aplicar os brilhinhos que eu vou fazer nele né que nem aqui ó eu fiz essa gota e aí tem o brilhinho aqui só que conforme eu sombriei esse brilhinho aqui desapareceu então eu venho eu dou uma clareadinha nele tá vendo já dá outra aparência aqui tem outro que eu posso também fazer uma gotinha uma pontinha melhor dizendo entre outros eu vou dar zoom aqui na imagem que eu tenho de referência pra eu ver bem de pertinho porque eu não tô usando esse esse eu uso pra fazer o fundo de forma geral só que daí na hora de fazer os detalhes eu gosto de olhar no iPad aqui que eu tenho aqui na minha frente que fica mais nítido toda a imagem então eu vou desenhar algumas gotas aqui eu tô usando o esfuminho porém tem uma ferramenta que eu quase eu acho que eu quase nem mostro na nossa área de membros eu não usei nesse desenho é um pincelzinho de silicone tá vendo um plastiquinho e ele permite fazer um um sombreadinho bem suave e aqui ó borrachinha elétrica como eu já mostrei em outros vídeos vou só dar um piquezinho ó tá vendo isso aqui só que eu acho que a hora que eu passei o pincelzinho de silicone eu escureci demais aqui vou tirar um pouquinho um pouquinho é um trabalho minucioso um trabalho de cuidado aí eu vou fazer as mais evidentes deixa eu pensar aqui vou fazer as mais evidentes e depois eu vou fazendo as mais sutis aqui eu vou desenhar uma parte que tá escorrendo a água aqui aí eu tô olhando ali na referência e tô tentando fazer parecido também não fica encanado de que tem que ficar idêntico tá eu tô desenhando mais ou menos algumas que tão que tão me saltando aos olhos aqui é claro que eu não faço todas idênticas porque são muitas e não precisam né precisa dar o efeito de que existe uma existe gotas ali escorrendo eu tô sombreando ela e aí e aí e aí Aqui eu estou fazendo tudo com o lápis H. Aí eu vou passar o pincelzinho de silicone para ver como fica, se ficar legal, beleza. Se não ficar, eu passo só o esfuminho. O pincelzinho de silicone você encontra em lojas de pintura, lojas de pintura, materiais para pintura, pintura que eu me refiro, pintura em tela, materiais artísticos. É esse o nome mesmo, pincel de silicone. Esse meu aqui é da marca Keramik e ele vem em um estojinho, um plastiquinho com quatro ou cinco pincéis, cada um com um tipo de ponta, um com ponta chanfrada, outro com ponta aguda, outro mais abaulado e assim vai. Aí eu que separei esse porque eu acho que se encaixa mais para o que eu quero. Aqui eu acho que vou ter que escurecer um pouco porque vai fazer mais sentido a hora que eu fazer o brilho da gota. E aí 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 Eu passo o B e passo o papel higiênico, até ir chegando no tom que eu estou buscando. E aí você me diz, mas que tom você está buscando? Eu estou buscando um tom de cinza aqui, que fique mais coerente com o tom que eu estou vendo na referência. Esse papel que eu estou usando para desenhar é o papel lana bristol. É um papel que tem a gramatura de 250 gramas por metro quadrado. Ou seja, é um papel até relativamente grosso. Essa semana passada eu fiz um vídeo mostrando os materiais que eu estou usando nesse desenho. E eu não falei desse pincel de silicone porque eu não estava usando realmente. Usei ele agora, primeira vez, nesse desenho. E aí 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 Não tem problema, elas estão aqui, dá pra ver. Então vamos lá. Vamos marcar aqui algumas agora. Vamos lá. Essa borrachinha aqui realmente não tem nada que substitua com a Tombow, eu não consigo, com a Tombow 2.3, que é essa aqui que normalmente eu uso, eu não consigo fazer um efeito tão branquinho assim. E aí 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 Esse aqui eu não consigo explicar qual que é a diferença dele pro esfuminho. Eu acho que ele não esfuma tanto. Ele é mais parecido com o pincel mesmo, só que a diferença é que o pincel por ter cerdas, conforme você passa Ele... Ele... Ele espalha mais, né? Ele não é preciso assim, eu não consigo fazer um cantinho. Quer dizer, depende do pincel, mas os que eu tenho aqui pelo menos eu não consigo. Ele... 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 Se por acaso ficar muito grande, ou o que eu faço com a borracha, eu venho e fecho um pouquinho. Ficou mais disfarçadinho aqui, e aqui o pontinho precisa ser mais branco, né? E aqui agora eu vou dar uma disfarçada aqui, que eu acho que não ficou muito legal, para parecer que está descendo para cá e não que termina ali. E aí, porque daí agora aqui, ó, eu faço uma outra. E depois eu vou fazer um... eu vou apontar um pouquinho a borracha, para poder ser mais preciso em algumas... em alguns pontinhos aqui. Quer dizer, vou ver, para a gente nem precise fazer isso. E aí 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 Vamos lá. Olha, com a borrachinha aqui é até que dá para fazer alguns detalhes. Agora tem uns que, vou tentar ainda fazer com ela que acho que dá. Está vendo? Não é igual a outra, que você bate e ela fica. Mas dá para fazer, tá? Então não tem a desculpa do tipo, ah, eu não tenho a borrachinha elétrica, nunca vou conseguir. Não, não tem essa não. Eu também não tinha borrachinha elétrica. Comecei a usar agora, bem recentemente. Bom, aqui ó, para eu continuar com essa borracha, eu acho que eu vou ter que fazer uma ponta chanfrada nela. Eu acho que ela está muito, ó, vou pegar uma lixa, né, o verso aqui, ó, só para eu poder escorar aqui em cima. E aí eu vou com um estilete fazer um chanfro aqui, ó. E aí, está vendo? Está vendo? Um chanfradinho, só para ficar melhor para usar. E eu vou fazer também uma outra coisa aqui, ó. Vou pegar essa lixa e essa borracha, que é a borracha elétrica, eu vou dar uma lixada nela. Para ela ficar com uma ponta, para eu conseguir fazer tracinhos bem fininhos. Ainda não está, mas está chegando. Isso. Aí, ó, está vendo? Aí agora eu tenho uma ponta e aí eu consigo fazer marquinhas menores. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com essa aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou marcar alguns pontinhos bem fininhos com essa. Opa, deu uma escapada aqui na mão. E aí eu vou fazer um chanfro aqui. Aqui eu vou fazer umas, só que depois eu vou completar com sombra em volta. Todas essas eu já estou fazendo pensando no que eu vou fazer em volta, tá? Enço. E aí você está. Uma escapada. Olha essa. E aí eu vou fazer asipto. Eu vou fazer asipto. Eu vou fazer as怎么as. Tchau. Eu faço essas coisinhas assim, ó, só que já com a intenção, depois de jogar uma sombrinha em volta e tal, e dar algum sentido nisso, né, porque senão fica estranho, só um pontinho branco. As gotinhas que eu faço aqui não podem ser só pontinhos brancos. Aqui, ó, por exemplo, tem uma sombra aqui que é interessante, é uma, tipo uma que tá escorrendo aqui, assim, ó. Tá escorrendo aqui. Aqui tem umas marcas na pele. Esse ritmo que vocês estão vendo eu desenhar aqui, às vezes parece muito devagar, porque vai fazendo detalhezinhos e tal, e esse, na verdade, é o ritmo que eu desenho mesmo, tá? Às vezes a gente posta alguns vídeos onde tem bastante cortes, né, então não dá pra você ter uma noção real do tempo que tá se empregando pra fazer aquele detalhe e tal. Então você olha, né, aquele vídeo editado, dá uma impressão que aquilo foi feito rapidinho e tal. Só que não é assim, eu normalmente quando eu desenho eu demoro bastante desenhando, né, eu vou preenchendo, eu vou buscando sempre a melhor, a melhor forma de dar aquele feito e tal, e eu vou, passo lápis, repasso. Ó, aqui eu dei uma exagerada aqui, ficou uma marquinha muito forte. Aqui na pele dela é bem mais escuro. Vou fazer tipo uma texturazinha aqui, depois eu passo o pincel. Eu acho que com o H aqui nem vai virar, eu tô fazendo com o H, mas acho que não vai valer a pena. Vou bater a borracha aqui, onde eu fiz esse pontinho que não ficou legal. Ó. Vou fazer com o B, vamos ver se com o B fica melhor. Acho que pode ser até com o HB, um pouquinho mais claro que esse, mas vamos seguir aqui por enquanto. Aqui eu tô fazendo bem com cuidado pra ficar bem, é, minucioso esse pedacinho. Vou fazer com o HB, acho que é melhor. Não é nem claro, não é nem tão claro como o H e nem tão escuro como o B. Esses, esses dias atrás a gente postou aí alguns vídeos falando, pra quem tá iniciando no desenho realista, né, algumas dicas bem interessantes. Tem uma playlist aqui no nosso canal, que chama Desenhando na Quarentena. Foram vídeos todos os dias, tem temas bem interessantes e algumas dicas legal pra quem tá começando no desenho. Então se você tá começando, é legal você dar uma olhada. Não são muitos vídeos não, é uma média de 10 vídeos, mas tá bem, tá bem didático. E se você quiser também saber mais do nosso curso, né, de desenho, é legal você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, pra você ter uma noção de como funciona. Ó, aqui eu vou começar a trabalhar em volta, peraí, deixa eu só caprichar nessa sombra aqui com esfuminho, depois eu continuo. Então aqui com o H agora eu vou trabalhar em volta dessas partes que eu fiz brilhinho. E aí E aí Vamos lá. 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 Agora aqui eu estou vendo uma pintinha que tem aqui no nariz, entre outras aqui branquinhas que eu vou fazer nesse jeito que eu fiz aqui. É só uma reladinha no papel e já dá essa... Isso aqui não é possível fazer com canetinha branca não. Não se compara. A canetinha branca fica um... sei lá, fica um branco artificial. Não tem nada a ver com esse. Esse aqui é o branco do papel, é o próprio papel. Eu estou apagando e o branco do papel simplesmente aparece. Vamos lá. 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 Eles sãoagar direto com ela, não tem nem porque fica batendo a outra. A diferença é que, com ela, quando eu vou batendo ela desligada, eu vou fazendo algumas manchas brancas e quando eu bato ela ligada, ela faz pontos bem brancos. Assim. É, dá para ter um resultado bem legal com essa borracha. É a primeira vez que eu estou usando ela assim bastante em um desenho. Às vezes eu fico um pouco receoso de usar materiais que não são muito convencionais, porque acontece duas coisas, uma que fica um monte de gente me mandando mensagem querendo saber onde encontrar e eu também não sei porque essa borracha aqui eu ganhei e então eu não sei, nunca procurei na verdade na internet, mas posso procurar e assim como eu posso procurar qualquer coisa. E outra coisa é que as pessoas começam a condicionar muito o resultado do desenho com aquele determinado material, tipo assim você só conseguiu fazer o desenho desse jeito porque você tem o material X, se você não tivesse tal material você não faria, o que não é verdade. Eu acho que o material ele ajuda muito você fazer algumas coisas, por exemplo, eu não estaria fazendo de repente pontos tão brancos com tanta facilidade com uma borracha comum. Eu tenho uma borracha, uma caneta borracha que normalmente eu uso, o que não quer dizer que eu não conseguiria fazer um trabalho legal. Eu tenho o desenho do Aquaman, por exemplo, que eu fiz há um tempo atrás aí, do personagem Aquaman e ficou muito legal o desenho. Eu particularmente gosto muito do resultado dele e eu usei a caneta borracha normal. Então vai tudo da sua forma de trabalhar mesmo, a sua experiência. Eu vou fazer umas manchinhas aqui e tal, que é representando aqui a gotinha. Essa parte assim de água, eu vou muito batendo, olhando, vendo como está ficando. E vou buscando fazer um trabalho legal, mas não existe uma receita, tem que fazer assim. Não, vai da sua percepção, sempre da sua percepção. Sua percepção é mais importante do que qualquer material que você venha a ter. Se você quiser, se você quiser ver, você quiser fazer um trabalho legal, você quiser ver, você quiser ver. Se você quiser ver, você quiser ver. Não, vai da sua forma. Se você quiser ver mais alguma coisa, você quiser ver. Lembrando que esse desenho eu faço todos os dias, todos os dias eu estou numa sequência desse desenho, então todo dia eu desenho média de 20 minutos e em 20 minutos eu faço até bastante nele, todos os dias, e aí todos os dias eu gravo e subo para o canal de assinaturas aqui do nosso YouTube, então se você quer ter acesso a essas aulas, se você quiser assistir todos os dias, para enriquecer mesmo o seu conhecimento técnico, poder ter esse acesso né, a mais essa possibilidade de aprendizado, de informação, é só você clicar no botão abaixo aqui desse vídeo, tem aí ó, seja membro, é só clicar aí, vai abrir um videozinho onde eu explico como é que funciona e você já pode assistir agora, sem falar que lá nesse canal de assinaturas, já tem uma média de 150 vídeos disponibilizados lá agora, que é só você clicar e assistir, já está lá disponível, que é dos últimos desenhos que eu fiz, aqui são efeitos que eu vou jogando para poder dar volume na gota né, para não ficar só aquela manchinha. Há muito o que se fazer nesse estilo aqui, de sombra, de gotinhas e tal, aqui eu vou com a baseira 054B. Lembrando que domingo que vem, todo domingo a gente está disponibilizando a média de uma hora aí de vídeo, é uma espécie de degustação, conforme eu falei, que você, que você vai poder ter uma noção de como funciona a nossa área de assinantes, com esses vídeos aqui de domingo, mas se você quiser acompanhar mesmo os vídeos todos os dias, deixa eu achar o pincel aqui, fico falando, me perco. Aí você tem que assinar por apenas R$ 14,90, aí você pode desfazer a assinatura, cancelar a assinatura a qualquer momento, é um serviço tipo Netflix. E aí E aí E aí E aqui deixa eu dar uma tirada nisso aqui que tá umas manchinhas meio estranhas aqui. Isso. Eu tô fazendo tipo uma textura na pele mesmo, misturada com o lance de se tá molhada e tal. Acho que tá bem legal isso aqui. É legal de fazer, melhor dizendo. E é legal assim, entre uma e outra que eu vou jogando assim e fazendo, eu venho e posso fazer assim ó, fazer uma bem branquinha que eu acho que dá uma diferença. É um brilho diferente. Isso tem sido novidade pra mim também, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de material. Ó, aqui eu vou fazer uma coisa dessa, aproveitando esse brilho aqui ó. E aí 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 Bom, aqui essas coisas, às vezes você vê eu fazendo, dá uma impressão que não tá surtindo nada, não tá surgindo nada porque é muito sutil, né? Mas tá, isso tudo faz parte de uma construção de um desenho realista, rico em detalhes, né? Então não dá pra eu fazer mais ou menos, tipo, vou apressar porque eu tô filmando, tem muita gente assistindo e eu preciso fazer uma área grande. Não, não dá, não dá, não dá, é demorado mesmo e se você tiver disposto a aprender esse tipo de técnica, é assim. Ó, a ideia de ter feito uma pontinha aqui com a lixa nessa borracha ficou sensacional, tá muito bom de usar. Aqui o lápis H, vou fazer aqui com uma texturazinha aqui ó. E agora a continuação dessa aula na área de assinantes vai ser aqui, né? Eu vou estender, aqui tem toda uma textura, toda uma textura, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó, deixa eu colocar o papel aqui pra não sujar o desenho, ó, só pra você ter uma noção, ó, tá vendo? Aqui tá umas listras por causa da câmera, aqui ó, deixa eu colocar aqui, escorar. Ó, tá vendo? Toda essa textura aqui, ó, eu vou fazer. Então, ó, uma textura que você vai, né, o desenho todo e a textura. Então eu tô fazendo esse pedaço, ó. Aí agora eu vou estender pra cá e na área de membros, a galera que assina o canal aqui, que é assinante, né? Vai assistir essa textura sendo feita, depois eu vou descer pra cá, toda aqui ó, isso aqui é bem rico de detalhes, a boca. E depois, no domingo que vem, provavelmente toda essa parte já vai tá feita. Então, se você não é assinante, você não vai ver isso aqui sendo feito, você vai ver a partir de domingo que vem o que eu fiz. Beleza? Deixa eu colocar aqui de volta. Mas vamos lá. Então agora eu vou começar a abrir essa parte de textura, deixa eu ampliar a imagem aqui pra eu ver melhor. Aqui também vai ter essa textura. Aqui. Aqui vai ter uma parte de brilho que eu vou fazer já já. Mas a proposta dessa aula de hoje aqui do canal, era mostrar essa parte de água sendo feita. Então, dois materiais novos que eu usei agora nesse desenho, em relação ao último vídeo que eu fiz, né? Eu fiz um vídeo mostrando os materiais e eu não tava usando... Eu não tava usando o pincel de silicone, é só o pincel de silicone, a borracha eu já tava usando, tava usando bem menos, mas tava usando. E agora aqui ó, tem muito detalhe e aí o que que eu tô fazendo, como que eu faço esses detalhes, como que eu faço pra visualizar, tem muita gente que pergunta isso. Eu uso, eu uso duas imagens, uma imagem impressa aqui, que eu uso pra fazer o desenho de uma forma mais geralzona e a outra imagem que é a que eu tô no iPad aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Pra fazer os detalhes mais, ah, mais ricos, né? Porque dá pra você dar zoom e tal e dá pra você ver, é legal. Aqui eu tô jogando uma textura na pele mesmo, porque daí depois eu vou bater a borracha e fazer tipo umas gotinhas, mas não vai ser umas gotinhas iguais a essas que eu fiz aqui, porque essas que eu fiz aqui estão bem brilhantes. O que eu vou fazer não vai ter muito brilho não, vai ser bem sutil. Vamos lá. Tanto que raramente eu vou ligar a borracha aqui pra fazer no modo elétrico, né? Não, vai ser mais, não. Vai ser mais assim, só batendo. As vezes aqui a gente vê tão de pertinho na câmera, que aparece toda a textura e tal, mas quando você olha assim mais de longe você não vê isso não, tá bem homogêneo. Mas eu vou ter que escurecer um pouco mais essa parte pra poder fazer as gotinhas. Tchau. 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 Gotinhas assim, ó, como essa, tem várias, né? Que é uma voltinha e um pontinho branco, ó, tem várias assim, eu diria que é a maioria delas, é de si. Tá aí, gente, eu vou tirar um pouquinho o zoom da câmera pra ver se, ó, tá vendo? Dá pra ver legal, né? Ó, tá formando uma textura bem bonita no desenho esse lance da água. Acho que aqui eu teria que dar uma clareadinha um pouco. Acho que agora olhando de longe assim parece que ficou muito escuro, né? Mas é isso, aos poucos a gente vai chegando no resultado que a gente tá buscando. Espero que você tenha gostado, se você quiser ver a continuação desse desenho, seja membro e assiste aí com a gente. E não deixa de colocar o seu gostei aí, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, valeu! Tchau! 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 Obrigado.